Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para dar uma dica que nós praticamos na nossa dança e acreditamos que se você colocar na sua dança, também vai ficar bem interessante. É uma dica fundamental para aqueles que vão começar a sair, né? Ou até para aqueles que estão dançando em casa. Quer saber que dica é essa? Vem com a gente! Bora aí! Então pessoal, vamos falar da dica aí? É uma dica simples, mas que faz toda a diferença na hora da sua dança, dança de parma. E qual dica que é? Nós vamos mostrar agora para você duas formas de dançar, duas formas comuns que a gente vê nos vídeos, na dança, na noite, enfim. São duas formas e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa primeira forma agora. Valeu! Fala pessoal, e aí o que acharam? Praticamente o meu cavaleiro nem me olhou, fez todos os passos que ele sabia, né? Não sabia se eu estava acompanhando ou não, ou seja, ficou aquela correria, né? Nem me olhou, nem ficou sabendo, nem curtiu a música, nem deu tempo, né? Então vamos ter um pouquinho de cuidado, né? Às vezes olhe para a sua dama para ver se ela está gostando da dança, né? Eu costumo dizer normalmente que a dança precisa ser boa para os dois, 50% para cada um. Não só para aquele que está conduzindo, mas para quem está sendo conduzido também. Tudo bem? Olha aquelas dicas que a gente colocou em outros vídeos, né? As três dicas, aquilo ali já vai fazer toda a diferença na dança de vocês. Tá bom? Vamos para o próximo vídeo? Vamos lá! E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não deixe de nos seguir no nosso canal Estamos disponíveis Segue a gente lá que toda semana tem vídeo Quer dica exclusiva? Vai lá pro nosso canal do Telegram Também vai estar aqui embaixo Canal exclusivo, pagode para todos Isso aí Tá bom? Beijo grande E aí, gente? Vai, vai, grava Valeu, Arthur Diz oi, pessoal Bye